Subiu para 1995 o número de casos confirmados de dengue em Londrina desde o início do ano até agora. Até a semana passada eram 1.688 casos. Desde janeiro a cidade já registrou 6.680 notificações de casos suspeitos. 2.709 aguardam o resultado de exames. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que não há epidemia e que as notificações estão diminuindo.